Te dá atenção a tomar, essa linha fica pra dançar O sol que é pra viver, dançando Nada você vai ficar abandona O baile pra viver, dançando Te dá atenção a tomar, essa linha fica pra dançar O sol que é pra viver, dançando O show das poderosas que descem e recolam O sol que é pra viver, dançando O baile pra viver, dançando Te dá atenção a tomar, essa linha fica pra dançar